Oi gente, tudo bem? Hoje é uma terça-feira, né? Uma terça-feira meia nublada, o sol sai, o sol não sabe se fica, mas estamos aí, né? Olha, peço pra você, aí, comecinho desse vlog, deixar o like, tá bom, amigas? Só no comecinho, é só baixar. Gente, não paga nada se inscrever, não paga nada deixar o like, tá bom? Então, comenta aqui embaixo e vamos lá, gente, o que eu vou fazer agora? Agora fica mais de 10 horas da manhã, eu acho, espero que seja menos do que isso, peraí. 9h48 da matina. Bom, eu quero lavar roupa hoje, né? Terça-feira, porque amanhã é quarta, eu pretendo ir lá na minha sogra limpar a casa dela, tá? Pra quem não sabe, agora eu vou trabalhar na minha sogra, faxinar a cadela e tal, então eu quero adiantar as coisas hoje. Espero que eu adiante, né? Porque às vezes eu fico conversando, gente, a hora passa, ó, eu não adianto nada. Então, ó, eu quero lavar o banheiro já, ó, como que ele está, o antes, tá? Olha. Tô aqui colocando um desenho pra Maria ver a musiquinha que ela gosta, agora eu vou terminar de falar com vocês, peraí. Tá ajudando a uma mulher, gente, ela pediu onde morasse uma costureira, aí eu conheço, indiquei pra ela, tá? Então, a irmã que mora aqui do lado, aquela costureira, gente, ela costura misericórdia, super bem, nossa. Gente, nem sei se ela tem aula de costura, mas, olha, parabéns. E a minha professora de música, que mora aqui na frente de casa, ela também é costureira e costura maravilhosamente bem, tá? Inclusive, ela trabalha na fábrica de costura. Gente, tá, eu quero, o que eu vou fazer aí? Eu vou primeiro, primeiro eu vou na roupa, né? O que eu tenho que fazer é importante. Ó, espero que vocês acompanhem, acompanhem, né? Minha rotina de hoje, né? De terça. Rotina de dona de casa, rotina de mãe, esposa. Rotina com a gente também. Ó, bom, gente, eu vou lavar a roupa. Quero ser... Acaso vocês, assim, quando vocês, olha, saem no tanque, mexem no tanque, sai aquela nuvem de perlongo, Parece um negócio de abezuzuzuz, ó. Quando eu mexo aqui, gente, mas sai aquelas nuvem de perlongo, quando tá calor, no caso. Quando tá frio, não. Ó, tiro... Nossa, só tô de perlongo, misericórdia. Tira essas bacias aqui primeiro, né? Claro. Olha, gente do céu. Perlongo, olha. Ó como tá o dia aqui, gente. Ó. Tá nublado, ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Aí eu tirei essa bacia. Gente, eu quero falar pra vocês que eu tô com duas parcerias novas, que é Flávia e Maria. Ela é da congregação também, é mesmo assim, né? Que eu, ela tem um canal, ela tem a menininha. Coisa mais fofa. Vamos lá conhecer a família dela, o canal dela. E o canal da Simone Guedes, gente. Que legal, eu tenho uma parceria com a mamãe que tem gêmeos. Ela tem gêmeos, João e Matheus. É bem legal o canal dela mesmo. Igual o meu mesmo, gente. Simples, sabe? A rotina é igual a minha mesmo. Mas a cadela é bem mais corrida, né? Porque dois, né? Aí a rotina da gente fica mais... Olha, falar pra vocês, gente. A rotina de uma mãe não é a mesma todo dia. Olha que não! Que uma pessoa que não tem, assim, não tem filho, né? Porque, porque assim, que uma criança muda a rotina da gente, né? Querendo ou não, todo dia muda, né? Cada dia é uma rotina nova. Então, mas é bem, é bem gostoso, gente. Ai, deixa eu pegar o meu esponho aqui, ó. Olha, a brusa do papai. Gente, eu tô tirando a roupa e ela tá colocando de novo. Querida, a mamãe vai lavar, meu amor. As sujas eu vou pôr ali. As mãos sujas. Olha a misericórdia. Pera aí, vamos fazer ao contrário. Vou pôr as mãos sujas aqui. Ó, muito suja, eu vou pôr aqui, ó. Eu não bordo de lavar roupa. Ixi, eu separo tudo, gente. Eu separo tudo, tudo mesmo. Ih, nem que eu termine de lavar roupa amanhã. Mas eu separo, lavo tudo separado. Mas é assim que a gente consegue. Oi? A mamãe vai lavar as sabões da Minnie, ó. Sujou, quer dizer. Tá bom? Cassandra deu? Ixi, gente, eu uso tudo. Tudo que eu ganho dos pessoal, eu uso. Uso mesmo. Isso não é meu. Não é que eu não. Isso é minha botinha. Gente, pensando bem, tem roupa pra lavar, hein, não. Estou acostumada a lavar de deforça. Tem uma abrida. Pensando bem, tem roupa pra lavar, hein. Que misericórdia. É. Não sei se é uma... Será que mulher achou uma costureira, gente? Não sei, né. Fiz a questão. Eu falei certinho pra ela. Falei, vai reto, vira e assim vai. Bom, agora, vamos arrumar essa máquina. Pra ela funcionar bem. Cadê a mangueira daqui? Oi. Gente, os radinhos da Maria, eu deixo aqui, ó. Dos carrinhos, sabe? Que é suja. Então, eu não gosto de chalar, porque suja tudo a parede. Tem que ficar limpando. Gente, agora, tá enchendo lá a máquina. Eu não sei, tá dando uns ventinhos. Não sei, acho que vai chover, hein. Não sei não, hein. Esses ventinhos eu já até se esperto. Ó, tá enchendo aqui agora, tá? Estragou a mangueira real que eu colocava aqui, sabe? Que vem na máquina. Mas eu improvisei com isso. Como a leitura me indicou, né? E tal. E eu amo muito as dicas de vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês arrasam em tudo que vocês falam. Tudo que vocês falam, eu faço da Oster. Vocês são demais. Tá, gente? Agora eu vou catar as coisas que ficam no banheiro. O que que fica no banheiro? As coisas, né? Não, 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 não. Oi. Mamãe, eu quero dar uma panela para alguém. Você quer comer banana? Vou. Gente. Ai, eu ganhei meu pé. Que água gelada. Não tem problema não, né, gente? Agora eu vou botar para bater essas coisas primeiro. Que eu sempre falo para vocês. Gente, as peças íntimas eu sempre priorizo, sabe? Porque vocês sabem, né, imagina, né? Tem que cuidar bem, não é verdade? Se não, eu já vi, não é verdade? Meu povo. Meu povo, ó. Tenho certeza que vocês mandam o seu like no meu vídeo ainda. Eu te conheço, liga. Se assiste, se esquece. Tá bom? Ó, a palavra-chave do final do vídeo. Eu vou bolar bem hoje. Vamos ver que palavra-chave que eu vou pôr. Gente, olha. Quero agradecer demais. Vocês todas mesmo. Meu Deus. Quando eu falar, quero colocar uma palavra-chave. Vamos ver se você assistiu até o final de vídeo, né? E realmente, muitas pessoas chegam até o final do vídeo. Não só pelo hashtag que eu falo para vocês porem o nome. Quanto eu vejo pelo analite. Gente, vocês são demais. Vocês realmente gostam de ver minha rotina, não é verdade? Então, eu vou terminar aqui já que eu volto. Eu coloquei as peças ali que eu não vou mostrar. Né? Mas já que eu volto. Gente, vamos ver se tá gravando. Tá. Eu queria saber como vocês lavam a roupa na casa de vocês. Qual as roupas principais que vocês colocam primeiro. É muito interessante, né? É legal. Porque minha irmã aqui casou. Ela assiste todos os meus vídeos, né? Beijo pra você, moizinho. Meu coração. Eu te amo, meu coração. E ela tava falando como eu lavo a roupa, né? E como é diferente de mim. É bem engraçado, viu? Olha. Fico apaixonada pelas mãos de casa, gente. Uma diferente da outra. Vocês estão no escuro, né? Calma, amigas. Calma. Eu vou dar a luz. Eu vou dar a luz. Pera aí. Oi. 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 Dei a luz. Uhul. Gente, ó. Já arrumei minha cama, ó. A cama da Maria. Mas eu quero fazer o quê? Trocar tudo isso. Shhh. Trocar, trocar. Trocar isso aqui. Tirar tudo. Porque, né? Sou dessas. Né, gente? Por mais que assim, toda semana eu troco. Eu posso perceber que tá limpo. Mas não tá, né? Claro. Porque dormiu, né, gente? Pode ter suado em cima do cama, entendeu? Mas eu troco toda semana. Eu tô trocando, entendeu, gente? Então, eu vou deixar vocês aqui. E quero tirar... Opa, desculpa, boneca. Tá sujinho, ó. Você sabe o que que é isso, gente? Olha. Né? Sobe em cima, às vezes, com sapatinho. Suja aqui. Suja ali. Assim vai, né, povinha? Mas olha, meu travesseiro, gente. Olha. De um dia eu vou lavar ele de novo. Mas ele tá limpinho. Lembra o dia que eu lavei? Como eu pensei? Então. Mas eu sempre lavo. Do meu esposo. O meu. Né? Do meu esposo, gente. Eu acho. Eu acho não, né? Você viu? Eu vou... Ele... Eu achei isso. Achou, meu amor. Ó, eu vou... Sabe essa espuminha aqui, ó? Ela é assim. E eu acho que não faz bem essa espuma, sabe? Eu acho que eu vou jogar fora esse aqui, né? Porque eu só tá... Tá fixe eu que costurei essa fronha. E vou comprar outro na loja que minha irmã trabalha. Vou lá comprar outro. Porque esse aqui, quando eu fazia, eu comprei. Mas só que, gente, ele murchou, sabe? Ó, então... Vou comprar outro. Ele murchou esse aqui, ó. Que eu comprei. Mas ele não estraga de lavar. Ó como que ele tá intacto. Olha aqui. Ele não estraga, gente. Eu lavo ele. Sem problemas, tá? É só deixar secar dentro. Eu posso lavar isso. Lavar? Ah, eu quero... Ih, peijão de moeba, né? Gente, moeba é ruim, né? Olha, gruda em tudo. É complicado, moeba. Você vai colocar na mão aqui, Maria? Deixa eu bater as coisas primeiro, já que coloca. Ó, coloca aqui junto com o lençol. Milagre da Maria deixar eu lavar essa pantera, gente. Porque essa menina ali, essa boneca, a gente tem que lavar as coisas escondidas dela. Ela só tem que ver depois que tá lavada. Senão ela começa a chorar querendo no varal. Os filhos de vocês são assim? Ah, eu tirei muito, hein? A Maria é assim. Pô, eu vou tirar o fruinho dela também, ó. Não? Ó, tudo pra lavar. Só não vou tirar o lençol, tá? Mas eu acho que eu vou tirar assim. Gente, eu não consigo, sabe? Eu não consigo deixar as coisas. Tipo assim, começar a dar minha cama. Eu não tenho medo. Oi? Ó. O que? Eita. O que, mãe? A minha boneca sai dormindo. Ah, é. A mãe já vai arrumar. Pera aí. Gente, aí depois eu quero começar a lavar o banheiro. E vou fazer de almoço. Arroz, feijão. Feijão. Falei igual. Não sei nem que é igual. Falei igual. Arroz, feijão e salsicha. Algum tempinho eu tô com muita vontade de comer salsicha, gente. Então, minha esposa comprou onde eu vou fazer hoje. É uma coisa que nós amamos também. Comer salsicha. Eu vou apanhar assim na máquina. Porque tá muito sujo. Tá muito sujo? Sim. Ah, mas não vai colocar tudo não, boneca. Espera aí. Tem que esperar bater as coisas primeiro lá. Então. Tá bom? Tem que esperar a máquina parar lá. Senão não dá. Tem que falar assim, gente. Senão vai colocando uma coisa montada na outra. Então tá. Eu vou levar tudo daqui lá, ó. Você vai ser ponteiro também, né? Eu vou levar daqui. Vamos lá, gente. Ah, tem roupa aqui pra lavar. Gente, se você for catar roupa, tem tudo na da casa, entendeu? É, Fih. Cuidado, cuidado, cuidado. A ponteira eu vou colocar. Não. É, eu vou desligar aqui, gente. Olha que menininha. A gente colocou tudo aqui. Dá atenção, mamãe. Agora eu vou pôr mais sabão, né, gente? Tá sem sabão, ó. Dá licença, mamãe, Maria. Espera aí. Vou desligar a torneira aqui, ó. Que chato, gente, perlão. Gomes, aí, corda. Vou pôr mais sabão. Ó, tem que preencher o meu potinho de novo, ó. Agora eu tô fazendo espuma. Isso. Agora, mamãe. Deixa eu arrumar. Aí, pronto. Gente, olha as salsichas deliciosas que eu vou fazer, ó. Eu amo salsichas. Eu tenho que lavar essas coisinhas aqui, ó. Olha o tempinho como tá nubladinho, né? Tá assim. Pacote de lixo de pão. Gente, eu vou desvaziar a câmera. E quero gravar um vlog mais gigante pra vocês. Vamos ver só. Já que vocês pedem tanto vlogão, vlogão. Quero ver se eu sou ficar igual a estátua aí na frente do computador agora, hein? Xixi no 40 minutos de vlog da Dona Rafaela Araújo. É, povo. Quero ver só. Não é, Maria? Do meu furai. Você quer o quê? Quero ficar dentro do meu furai. Não tô entendendo, hein? Gente, os filhos de vocês falam inglês, tem hora. Eu não entendo isso. Ai, meu Deus do céu. Ó, dizem que tudo que o filho fala, a mãe entende. Só a mãe entende. Mas isso não é verdade. Porque tem coisas que eu não entendo, não, que a Maria fala. Sabe? Tem hora que ela pede desenho, assim, sabe? Mamãe, eu quero esse sininho pão. Tá bom, peraí. Gente, mas ela fala super bem, tá? A Maria fala. Ixi, fala bem mesmo. Mas tem esse mesmo. Até a gente tem hora que fala coisas que nem a gente mesmo entende. Gente, também tem o canal da Receita da Flávia, tá? E o canal da... Temo que eu tô esquecendo de quem que é, gente. Canal da Receita da Flávia. Já que eu volto falar outro. E, gente, o canal da Receita da Flávia tem canal de... Como fala? É canal de receitinha. Mas agora ela também tá gravando o vlog. Hum, que legal. Eu gostei de ver a Flávia. Receita da Flávia. E o canal da Casada 15 Anos em Realidade também, tá? Da Ivanilda. Vou deixar tudo... Gente, rosquei aqui. Eu vou deixar os quatro canais linkados aqui. Depois pra vocês ir lá poder conhecer, tá bom? Agora eu vou passar pro computador. Tanto de vídeo que eu gravei. Pra gravar muito mais pra vocês. Gente, ó. Daqui a pouquinho, ó. Já pode tirar. Opa, olha só. Essa espuma. Olha aí. Uh! É bom quando você faz assim. Porque, né? Senão você tá lavando bem. E já vai parar pra mim. Eu vou enxaguar o ursinho. Eu vou enxaguar as peças íntimas. E vou, né? Colocar ali. Eu vou por outra batida, né? E vou dividindo as coisas, tá? E já vai parar, gente. Já que para. Gente, eu acabei de lavar o tanque, ó. Ficou limpinho. Ó. Agora assim que... Falta bem pouquinho pra terminar ali, ó. Tá quase desligando. Assim que desligar, eu vou enxagando tudo. E tem mais tudo isso aqui no chão. Cadê? Pra eu ir lavar. Gente, veio a gente... A gente saúde aqui, ó. Me deu esse convitinho aqui, ó. De outubro rosa, né? Então, pra fazer o preventivo. Vocês e mulherada. Vou dar um alerta aqui pra vocês. Já enxaguei as coisinhas aqui. Olha, gente. Não deixa pra amanhã. Ai, amanhã eu vou. Ai, ano que vem eu faço. Porque... Nossa, isso aqui é... Sabe? É um... Tipo assim, é um perigo a gente ficar deixando, deixando, deixando. Porque a gente não sabe como tá dentro do corpo da gente. Então, vamos lá, gente. Faça o preventivo. É bem rapidinho. Eu já fiz já. E vou fazer de novo, né? Não é vergonhoso falar isso, tá bom, gente? Vamos lá. Façam. E olha aqui, ó. Ela deu esse aqui, ó. Esse negócio é o subro rosa, né? Só botou esse rosa no papelzinho, né? Ela convidou, né? Todas as mulheres pra ir num evento. Terça-feira. Acho que é terça. Acho que é terça-feira. Deixa eu ver. Acho que é terça-feira. Não é evento que ela falou pra mim. E em nove horas da manhã, se for possível, pra gente ir, sabe? Se tudo der certo, eu vou também, né? Vou gravar pra vocês. Mas aí, a minha amiga Lardo Jack, né? Ela me mencionou lá no Instagram, fazer um vídeo. É quase um desafio, né? Mas, gente, é isso. Vamos fazer o alerto de todos vocês. Não deixe com a manhã o que você pode fazer hoje, tá bom? É o coração. Olha aqui, deixa eu mostrar pras meninas. Ó, gente, coração, o tubo rosa. Estamos aí, o tubo rosa. O coração pra todos vocês, ó. E é isso, gente. Agora eu vou terminar aqui e já que eu volto. Gente, agora eu vou aqui no guarda-roupa pra ver se tem alguma peça do meu esposo de igreja, sabe? Pra poder lavar. Né, gente? Porque, assim, né? E com roupa suja, vou ir nesse lado. Creio que fica sujo. Eu gosto de lavar paletó também, gente. Eu amo lavar paletó, mas o paletó dele ultimamente tá limpo. Eu tenho lavado bastante. Mamãe, eu vou lavar a sua mamãe. Ó, gente, eu tenho isso aqui. E aqui... Filha! Não tem, não. Filha! Fala, mamãe. Aqui não é brinca de mamãe e filhinha, gente. A Maria é minha mamãe e eu sou filhinha dela. Vocês estão entendendo? Que fofura é essa? Então, gente, só peguei duas camisetas, só. Ali eu tô batendo os lençóis de cama agora, gente. Só os lençóis e as fronhas, tá? E aqui, olha. A Maria abre as gavetas e deixa tudo aberto. Ó o meu guarda-roupa, gente. Vou ver o que tem pra lavar. Mas acho que não tem nada, não. Porque eu vou colocando lá, gente. As roupas sujas. Não tem nada, não. Já vou colocando roupa suja, já vou deixando. Isso aqui do meu esposo eu vou lavar também. Vou gastando tudo. Tudo, tudo aqui. Vou lavar a boca também. Aí, gente, vou dar uma cortina pra minha sogra. Lembra aquela cortina que eu tinha ganhado da minha professora de música? Então, eu não vou usar, não, gente. Porque eu não sei. Eu sou acostumada com essa cortina mesmo, ó. Eu não sou acostumada com aquela que é metade. Sim, eu não sou. Então, eu vou dar pra minha sogra. Pra ela usar, porque ela usa. Ela vai usar o que ela usa. Então, eu não sei nem onde eu coloquei essa cortina, gente. Eu não sei. Ah, me falaram pra eu fazer um puxa-saco, né? Eu vou comprar, gente, um puxa-saco. Eu vou comprar um puxa-saco pra mim pôr sacolinha. Gente, é muito sacolinha. Olha aqui. Misericórdia. Ó, eu vou falar pra vocês. Não, não, filho. Não faz isso não. Mamãe vai arrumar. Vou falar bem a verdade pra vocês, gente. Eu tenho sacolinha. Falar bem a verdade. Em sacolinha eu não sou organizada, não, hein? É uma bagunça mesmo. É uma bagunça. Tá, eu não sou organizada. Eu queria aprender a ser. Só deixa assim, ó. E tá tudo bem. E, gente, eu não sei onde eu coloquei a cortina, não. Então, eu não sei o que eu vou parar. Eu vou parar. Gente, embaixoinha do quê? De barata, credo. Ai, que susto. Eu sabia, gente, que era barata. Eu vi uma barata aqui agora. Que nojo. Ai, que nojo. Ainda bem que tá sujo isso aqui, gente. É tudo sujo. Ai, barata nojenta. Que susto. Não, Maria. Não, não, não. Não, credo. Credo. Não, morra ela aqui. Tá sujo. Tem barata aqui dentro. Gente, olha que nojo. Ai, gente. Não, filha. Não, não. Gente, eu não sei se tá gravando. Tá. Agora, gente, eu acho que nojo. Essa barata fugiu de mim ainda. Eu não consegui pegar ela. Ela fugiu de mim, gente. Barata é um negócio mais nocente que existe na fase da terra. Mamãe. Ó, eu não sei nem. Eu nem uso isso aqui, gente. Sinceramente, nem uso. Mamãe. E esse aqui eu vou lavar também. Mamãe. E esse aqui também eu repiquei, sabe? Aí eu vou pôr de molho esse aqui. Mamãe. Esse. Mamãe. Não, Maria. Não é você mexer, filho. Fala. Mamãe. Dá de tempo. Mamãe. Ai, gente, não tá. A outra vez da câmera. Ó, vou colocar esse aqui de molho. Mamãe. Fala, amor. Tô escutando. Dá, dá pra fazer o fim da minha cunha. Tá, dá de tempo. Tá, dá de tempo na frente da câmera. Gente, eu vou pedir pra uma parente do meu esposo fazer um avental pra Maria, sabe? Ela tá querendo muito. A avental, a touquinha, tudo, sabe? Ó, esse pano tá limpinho, mas limpinho tá tanto prático. Mas eu vou pôr de molho mesmo assim. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que esse aqui não vou usar, não. Sei lá, sabe? Tá recortado. Eu recortei. Tá cheio de bosta, de barata. Hum, que nojo. Tá azul aqui também. Vou usar mais não. E, gente, tô cismada, hein? Cês não me conhecem, mas tô cismadona, hein? Tem que lavar o banheiro logo. Sou muito cismada, gente. Vejo uma coisa assim, ó. Não uso mais. Você veja o barata que passou. Qualquer bicho, nojento. Mamãe. Não uso mais. Oi. Eu quero... O nariz. O nariz. Ah, você quer? Peraí. Vou lavar o banheiro todo. Olha. Enchei a pia, né? Eu desliguei, tá? Agora eu vou lavar o banheiro com essa água ali, ó. Gente, essa semana entrou a lesma. Aquela lesma bem bifuda mesmo, aqui na parede do banheiro. Mas, claro, né? Eu já passei álcool e tudo. Mas, mesmo assim, é bom você lavar, né? Então, chegou o dia de lavar o banheiro, ó. Gente, hoje não tô passando nada correndo. Nada com música e vocês não gostam. Vocês gostam quando eu passo falando assim, né? Então, vamos lá. Vou lavar aqui e já vou fazer o almoço. Tô bem atrasada mesmo. Vocês vão ver mais o meu pé, tá, gente? Vou ter que tirar essa calça, porque não tá mais frio, não. Tá calor. Só de noite, que frio. Ai, gente, uma aranha aqui mesmo. Se acaso, quando começa a escantar, aparece tudo, gente. Aranha, todas as coisas. Entendeu? Não é mesmo o bicheiro, mano? Eu vou lavando assim, ó. Hoje eu tô lavando com o cifre, tá, gente? O cifre também é bom. Ele tira a mancha do chão. E vou passar um pouco de água sanitária, tá? Aqui eu uso a cebola. Aqui é a marcha, né? Você usou, né? Epa, cuidado, amor. Tá bom, mamãe já vai dar. A sua bananinha. Gente, eu vou lavando assim, ó. Tá bom, vou dar. Pera aí. Eu vou lá, gente. Pegar, que boa, tá? Eu uso dessa, gente, ó. Então, vou baixar bem assim aqui, que eu não tô conseguindo. Pera aí. Aí, eu vou jogar tudo aqui, ó. Mas é pouquinho, tá, gente? Não intoxica, né? Que boa, tem um cheiro forte. É bem pouquinho, ó. Na parede. É pouquinho mesmo. É pra jogar no vaso. Dá uma descarguinha, né? É bem pouquinho, gente. Não tem rabo intoxicando. Ó, jogando um pouquinho aqui, ali, tá bom. Tá? Não cheira forte, não joga muito, não. Se você tiver no banheiro, o banheiro não tá fechado. O banheiro é sempre aberto, janela aberta, tudo aberto. Não faça nada com que seja um produto de limpeza forte, gente. Fechado. Não é perigoso, tá? Se for possível, usa máscara, tá bom? Vou colocar mais sabão aqui, que não tô vendo espuma nação, gente. Vou colocar mais sifre aqui. E vou lavando aqui. Já que eu volto. Aí, o vaso, eu faço a mesma coisa. Eu coloco o sifre na esponjinha e lavo. Aqui também a mesma coisa. E já que eu volto. Gente, eu vou lavar o banheiro com esse aqui também. Ele é desembordurante, tá? Porque o banheiro, ele adquire muita gordura do nosso corpo, né? Tem muita gordura mesmo, então é sempre bom usar sempre alguma coisa. Tipo, eu tô usando o sifre, né? Mas eu tô usando o sifre e esse aqui também, ó. Ele desembordura tudo. Limpeza pesada, ó. Realmente é isso que eu tô fazendo no banheiro. Limpeza pesada. Olha só que banheiro lindo, limpinho, cheirosinho, gente. Como eu coloco o meu centrífugo aqui, enche de manchada de ferrugem. O sifre é o poder. Gente, ele tira. Sinceramente, o sifre é tudo. Eu não vivo sem o sifre. Uma vez, parei de tudo, ó. Lavei, lavei, lavado. Lavei esse negocinho da Maria, né? Inclusive, tá aqui secando, ó. Tão gotículas, né? De água, ó. E ficou bem limpinho, ó. Ali eu vou passar um papelzinho, né? Ih, tô tudo descabelado. E agora eu vou começar o meu almoço. Gente, comecei. Descasquei o alho. Tô ouvindo um ininho, ó. E já o meu fogão tá tudo certo. Agora é só o almoço. E aqui fora, ó. Só falta essa roupa ali, ó. Esse aqui em Chaguar. E a roupa do meu esposo tá batendo agora, tá? Bora lá fazer o almoço. Que estou atrás da décima. É o almoço. É o almoço da manhã já. Já almoçamos, povo! Gente do céu, ficou mais gostoso comer salsicha, né? Misericórdia. Agora, vou tomar um suco detox. Detox, o que que é detox, Rafaela? Suco de couve, água e tangerina. E coloquei açúcar sim, gente. Eu não aguento dar bom aqui açúcar. Dei vontade de beber com açúcar. Olha só, povinho. Bebe aí, gente. Muito bom, tá? Suco detox é bom pra limpeza, bom pra tudo, gente. Suco natural é bom pra tudo, 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 tudo. É pra beber, gente. Pra... Que é bom pra saúde. Algumas pessoas podem perguntar o porquê que você tá bebendo. Porque é bom pra saúde, pô. Vamos beber, ó. Gente, que delícia. Pode ser que algumas pessoas achem forte o gosto da coisa, mas não, gente. Delicioso, tá? E olha, ainda falta eu torcer a roupa, né? Mas estou almoçando. Eu vou ter, caralho, esperar você baixar pra mim terminar o serviço. Aí falta limpar a casa, tudo. Deixar a casa arrumada. Daí eu vou na música. E amanhã eu vou lá ajudar minha sogra. Fazer as coisas, né? Fazer faxinona mesmo. Mas eu vou pegar aquela casa lá, gente. De jeito. Vocês vão ver só. Eu vou pegar, vou... Hum, só furacão lá. É, pô. Eu gosto disso. Eu limpar. Eu gosto de limpezar. Eu amo limpar. Que delícia. Ai, que delícia. Olha o estado do meu fogão. A realidade, gente, olha. Cheio de gordura da fritura de salsicha, né? Olha que eu coloquei pouquinho óleo, tá, gente? E olha só. Salsicha é gostoso. Mas olha a bagunça que faz. Olha só, gente. Olha só. Esse aqui, acho que... Ah, é feijão. Eu não sei o que acontece com o meu feijão. Aquele borbulho, sabe? Parece leite que derruba. Eu não sei o que acontece. Vocês, assim, agora eu vou limpar, ó. Aí eu vou lavar todos os negocinhos dele. Ó, o suco de couve. Ficou até os negocinhos da couve. Tomei tudo, gente. Mas é isso. Coloquei o meu paninho pra dar uma secada ali, ó. Tá limpinho, tá? Não vai achar que é nojento, creme, que nojo. Porque esse aqui, gente, tem um cuidado com essa janela. Eu lavo, jogo água todo dia. Verdade. Tá até enferrujado já. Quer ver? Eu sei que lugar aqui, que tem até um buraco já, ó. A hora que eu achar, eu mostro pra vocês. Tem um buraco aqui nessa janela. De tanto eu jogo água, gente. Eu não lembro onde que é, mas em algum lugar tem esse buraquinho. Gente, ó. É bem aqui, ó. Tem até um buraco. De tanto jogar água. Vocês estão vendo? É prova viva. Olha só. Gente, adivinha o que eu vou fazer? Um puxa saco. Mas é pequenininho esse aqui. Só pra pôr alguma sacolinha. Pra deixar bonitinho, sabe? Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vocês vão ver também. Tá? Aí, gente, eu vou arrumar toda aquela sacolinha, ó. Tirei as gavetas ali. Vou fazer o puxa saco agora. Eu vou costurar na mão. Gente, olha só como ficou o puxa saco. Pensa, a pessoa sabe costurar aqui, gente. Ó, só vou arrumar aqui, ó. Tá desarrumadinho. Pera aí. Deixa eu colocar o seis aqui. Gente, o cabelo tá todo bagunçado. Porque é verdade, gente. Então, olha. Gente, eu não sabia que eu sabia. O puxa saco. Olha que legal. Olha. Fiz o puxa saco. Olha. Olha que alegria. Aí eu dei uma coisadinha aqui, ó. Mas eu vou lavar, né? Porque tava ali, né? Baratinha, né? Não sei se eu faço uma alcinha. Será que eu faço uma alcinha, gente? Vou colocar assim, ó. Não sei onde eu vou pôr. Não sei se eu ponho aqui, ó. Será que eu ponho aqui? Me dê ideias, gente. Se eu ponho aqui, ó. Vou pôr sacolinha. Onde eu ponho? Ou ponho aqui? Onde eu ponho, gente? Me fala aí nos comentários. Gostou do meu puxa saco? Gente, eu sei que eu não sou profissional em nada. Mas olha. Ficou bem bonitinho, né? Olha. Tô aqui, pô. Limpando. Essas coisas de barata. Pra vocês verem, né, gente? Eu limpo a casa todo dia. Eu barro a casa todo dia aí. Tem o quê? Barata. Eu vou passar álcool depois aqui. Gente, que coisa, né? Mas eu fiz meu puxa saquinho. Vocês gostaram? Ai, gente. Foi simplesinho, sabe? Mas pelo menos eu fiz. Você viu? Eu vim fazer as coisinhas. Eu não sabia que eu tinha esse dom, gente. De fazer essas coisas. Se vocês quiserem algum, é... Alguma coisinha, sabe? Tô querendo fazer o avental pra Maria de Corujinha. Eu falei que eu não ia usar, né? Mas achei um uso pra esses paninhos ali. Fazer o avental. Quero fazer uma toquinha. Eu quero comprar elástico, sabe? Pra ficar bem bonitinho. Mas eu quero aprender. Eu falei, né? Que eu não tenho paciência de costurar na máquina, né? Até falei que o outro que falou que também não tinha. E foi aprendendo, né? Te dando a oportunidade de aprender. Até que hoje ela costura. Um beijo pra você. Eu não lembro o nome dela. Né? Então, gente. Eu vou dar essa oportunidade pra mim mesmo. Não tá no paciência. Porque eu vi ali que eu sei costurar. Que eu sei, sabe? Então, né? Por que não eu me dar uma chance? Eu vou ver na minha sogra aquela máquina que ela me deu, sabe? Quero fazer bastante coisinha. Ai, eu me animei agora. Só porque eu consegui fazer um puxa saque, gente. Ai, eu vou arrumar essa colinha aqui. Ixi, eu vou pôr óleo em tudo aqui. Eu pôr óleo no barraco. Porque, olha. Ficado? Olha o tanto de sacolinha, gente. Olha aqui. Muita sacola, né? Essas aqui eu vou jogar. Porque tava com bochinha de... Barata. As outras que tiver... Algumas que tiver, ó. Essa aqui mesmo, ó. Eu vou jogar lá, ó. Não vou usar, não. Eu vou guardar bem guardadinho, tá? E é isso, gente. Eu vou terminar aqui, ó. Tá bem limpinho já. Mas eu vou passar álcool e dar mais uma limpada, ó. Tá vendo? A pia nem enxuguei ainda, ó. Tô passando esse álcool aqui, gente, ó. Aqui embaixo. Ele elimina 99,9% das bactérias. Só tem esse aqui que vocês estão vendo. Comprei no atacadão faz tempinho já, mas tá quase acabando. Ele é muito bom. Ele tem cheiro de lavanda, gente. Muito gostoso, tá? Então eu tô passando aqui pra matar as bacterinhas. E terminado, ó. Meninas, olha como eu organizei. Eu não dobrei a sacolinha porque, gente, nossa, muita sacola. Se eu dobrar, acho que eu vou até amanhã. Então tem coisa pra fazer, hein? Do tempo, ó. Tá querendo chover daqui a pouquinho, ó. Eu tenho que se entregar a roupa logo. Ó, uma, duas, três. Três é... Três coisinhas... Três bloquinhos, assim, de sacola com sacola dentro, gente. Isso aqui é só sacolinha, sabe aquela sacolinha de mercado que pega frutos, essas coisas? Só sacolinha de mercado. Porque é só sacolinha dessas aqui que vocês estão vendo. E ele também. Então eu organizei assim, ó. Passei álcool, tudo bonitinho. Tá? E aqui, ó. Já passei álcool também. Aqueles paninhos... Eu vou dobrar, gente, porque eu vou usar agora. A minha animei. Quero fazer as coisinhas com ele. Então eu vou guardar dentro dessa sacolinha, tá? Já passei álcool também. E bora lá, né? Meninas, estou descabelada. Tá escutando a chuva que tá caindo lá fora, gente? Tá caindo um pé de água, mas... Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Aqui, gente, ficou essas gavetinhas assim, ó. Tem lipo, é... Saquinho de lixo. Tem sabonete. Isso aqui eu não sei o que eu vou fazer com ele. Isso aqui é saquinho de por alimentos, ó. Tá? E o super bonde ali, que ele tá fechado ainda. Aqui são sacolinhas em três bloquinhos que eu falei pra vocês, ó. E aqui, é... Aquele paninho que eu vou usar pra fazer as coisas, ó. Ficou bem arrumadinho, ó. Limpei tudo. E ali, tá curtindo o que eu vou dar pra minha sogra, tá? Eu já vou baixar as cadeiras, que eu já limpei tudo o chão, toda a casa, ó. Ih, tá caindo muita chuva. Tô esperando pra me terminar de... De centrifugar a roupa. Aqui, a centrífuga, gente, tá parando. Não sei o que tá acontecendo. Entendeu? Mas falta só centrifugar... Duas... Duas centrifugadas, só. Tá? E o resto tá tudo ali. Ó, gente. Aquele tampo de roupa ali, já... Tem disso aqui. E tá chovendo, ó. Que medo, ó. Vou aumentar pra dentro, rapaz. Ah, que medo, gente. Fala assim, gente, porque tá atrevejando, tá rilampiando. Mas já que eu volto, tá, gente? Daí, vou tomar banho, dou banho na Maria. Agora é, ó, que hora que é. Olha só, ó. Duas e trinta e cinco da tarde, povo. Olha só. Então, é isso. Vou pôr lençol na... Ah, enquanto chove lá fora? Não sei o que eu vou fazer. Pôr lençol na cama, no colchão da Maria, ó. Tá tudo sem lençol, tá vendo? Então, eu vou escolher um aqui e vou pôr. O temporal passou, olha. Tá numbrado, ó. Como choveu bastante. Gente, tá tudo descabelado, mas eu vou desmaixar essa trança. Vou fazer outra. Aí, eu vou tomar banho. Da banho da Maria. Coloquei a banheira ali, ó. Espremida ali, ó. Ali, ó. Bem lindinho o banheiro, né? Gente. A minha centrífica, gente, parou de pegar. Agora, eu não sei se... Ai, que susto. Agora, eu não sei se é o fim dela. Se ela não vai pegar mais mesmo, ó. Ela tinha parado, ela pegou de novo, ó. Aí, ó. Ela tá aqui. Ficou aqui, gente. Com a calça do meu esposo pra centrifugar. Mas ela não... Não vai, ó. Aí, a máquina tá aqui limpinha, ó. Tudo limpinha. Ali tem pano de prato de molho. Estão de todas as roupas, ó. Os bichinhos daqui, ó. Tá bem limpinho. Ó aqui. A garagem, gente. Tá bem limpinha. Eu lavei também aqui. Uma com a chuva. Depois que eu lavei a chuva, né? Trouxe água também, mas... Não sujou de terra, não. Ó. Ficou limpinha. Eu acho que vai chover mais daqui a pouco. Filha, vai pôr o sapato, vai. Dá licença pra mamãe. Eu vou dar uma estudada, gente. No órgão agora, que vai estar no céu de muro. E eu tenho que passar, né? Na lição, né? Meu Deus do céu. Mas é isso. Beijos. Vão no canais parceiros. Os quatro links aqui, do canal, abaixo do vídeo. É só vocês lá conhecerem cada canal. Da Simone Guedes. Ela é mãe de gêmeos. É bem legal, gente, o canal dela. Muito legal mesmo. Ela é rotina igual a minha, assim. Dona de casa. Simples. Mas muda, porque ela tem gêmeos, né? E a Flávia Maria também. Ela é da congregação. A receita da Flávia. E a Ivanilda, tá bom? Vocês estão fazendo comício? Dá pra escutar daqui, ó. A eleição tá chegando, povo. Quem será que vocês vão votar? Tô brincando, gente. Beijo. Amo vocês, tá bom? Tchau, tchau.